Aí John, vamo dar uma dose de brega funk na veia deles É o Ney, nem melhor nem pior, o diferencial E é mais um atão, tem jeito Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá vai, vou currar pelos shorts Caralha, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, infim nesse rabetão Ela já tá louca, ela vai te aceronится em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, infim nesse rabetão Ela já tá louca, ela vai te aceron mudar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Vou tirar sua roupa Ela já tá louca E ela é uma do John Jones Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba não mudou Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou currar pelos shorts Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E ela é uma do John Jones Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim